Boa tarde, rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal E aqui estamos em Bombinhas Santa Catarina E... cara, que lugar Espetacular Olha aqui, pra você ter uma ideia Olha a quantidade de peixinhos Nadando aqui comigo, ó Na perna, ó Tá vendo? Olha a quantidade de peixes, cara Nadando aqui comigo E olha a vista Cara, que lugar Maravilhoso Aqui nós estamos indo Para a praia Chamada Praia da Sepultura Olha aqui, ó Ó Quantidade de peixinhos Nadando com a gente Aqui nessa piscina natural Cara, e é assim, ó Eles não tem medo Aqui tá minha perna Aqui tá os peixes De vez em quando Dão uma mordiscada Nos pés Nos pés, nos meus pés E tal E o pessoal curtindo Dia de sol Aqui em Bombinhas Pessoal aproveitando bastante A praia Um lindo lugar Barcos Aí pra fazer passeios E tal Mas o atrativo mesmo É a piscina natural aqui Vou dar uma voltinha Vou dar uma voltinha aqui Em volta Vou sair da água Vou dar uma voltinha aqui Pra mostrar pra vocês Aqui sai da piscina Olha lá, tá vendo? Aqui desse lado pedras Muito bom Muito bonito E do lado de cá Olha só Outra Piscininha Cara, se você quer um lugar Diferente pra você passear Olha a coloração Dessa água do mar Se você quer um lugar Diferente aqui no sul do país Ou se aí quer de São Paulo Também Às vezes tá acostumado Só com praias paulistas Ou mesmo A gente que é de São Paulo Estado de São Paulo É muito Gosta muito do Nordeste E das praias de Ubatuba Mas olha aqui Uma praia que não é longe de São Paulo Florianópolis Não é tão longe assim Dá pra fazer de carro E Um lugar Espetacular Bombinhas Próxima Balneário Camboriú Então quem vem aí pra Camboriú aí Pra aproveitar aí As férias Não deixa de conhecer aqui não Um lugar Espetacular Beleza? Aqui com certeza Está entre os lugares Mais bonitos que eu já conheci Com certeza Vou subir aqui Numas pedras aqui Mostrar pra vocês Olha só Aí ó O pessoal Vai mergulhar De snorke Olha que legal Aqui é a piscina natural Onde eu estava Tá vendo? Então é isso meu parceiro É um lugar divertido Pra você vir com a sua família Aproveitar o seu dia Principalmente você que está em Florianópolis Ou Balneário Camboriú Aqui pra mim Pra mim Aqui Me Nota 10 Nota 10 Pra mim foi um lugar Que surpreendeu Bombinhas E fora essa praia Que nós estamos aqui Eu já dei uma passadinha Naquela As águas do mar Cristalina Cara Cristalina Então Fica aí a dica Pra você Bombinhas Santa Catarina Beleza? Valeu rapaziada E com essas imagens aí Termino mais esse vídeo E é isso Abraço a todos Fiquem com Deus Valeu Fui Boa tarde Obrigado.